Olá estudantes de 9º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma quinzena de estudos em PPT. Hoje é a nossa décima primeira aula de práticas de leitura e produção textual. E hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre a leitura literária que vocês vão ter que fazer nessa quinzena, que é o livro A Menina que Roubava Livros de Marcos Suzaki. Então vamos ler esse livro? É um livro muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar da leitura, mas ele é um pouquinho extenso. Ele está lá na plataforma Palmas Homeschool, na biblioteca, vocês conseguem abaixar lá no ícone do 9º ano. Eu recomendo que vocês iniciem logo a leitura porque é um livro um pouco extenso. Ele tem mais de 400 páginas, mas é uma história muito interessante. À medida que vocês forem lendo, eu acredito que vocês vão ler rápido porque vocês vão gostar muito, certo? Então vejamos aqui uma imagem. Olha aqui comigo essa imagem. Olha aqui a imagem, que estava aí a imagem da capa do livro. Vejam só a imagem. É um livro de 2005. Aí a gente tem o quê? Alguém andando. A gente vai descobrir agora quem é que pode ser essa personagem que está na capa. Quando a gente ler o texto, vocês vão ver, certo? E aí eu trouxe para vocês uma resenha que vai contar um pouquinho sobre a narrativa desse livro. Lembrando que a resenha tem a função de quê? De persuadir, de convencer o leitor a ler o livro. Então essa é a minha intenção. Nós vamos ler essa resenha e eu espero que vocês fiquem mais animados, mais curiosos para fazer a leitura desse livro, certo? Então vamos ver? Olha aí. Este livro conta a história de uma garota de 9 anos que roubava livros na Alemanha nazista. Além da família esconder um judeu em casa. A menina que roubava livros é uma obra de ficção do autor australiano Marco Susack. Lançado em 2005, o livro ficou nas listas dos mais vendidos do mundo e deu a Susack prêmios, tanto na Austrália como em outros países, além do título de fenômeno literário. Então quando esse livro surgiu, ele foi um fenômeno, foi um livro que vendeu muito e deu vários prêmios para esse autor australiano. A história, vejamos aqui o próximo, a história se passa na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no ano de 1939. A protagonista é uma garotinha de 9 anos, chamada Liesel Meminger, que acabou de ser adotada pelo casal Hans e Rosa Huberman, moradores de Molchim, uma cidadezinha fictícia na Alemanha. Então vejam aí que esse livro tem o contexto histórico também da Segunda Guerra Mundial. Liesel passa a ajudar a mãe adotiva nas tarefas de casa, enquanto o pai adotivo a ensina a ler no porão de casa com o auxílio de alguns livros que a menina rouba por aí. O livro A Menina que Roubava Livros é dividido em 10 partes, além de um prólogo, em que a protagonista e a narradora são apresentadas. A narradora, no caso, é nada mais nada menos do que a morte, que conta sobre o seu encantamento pela roubadora de livros e como acompanhou a menina ao longo do tempo, depois que seu trabalho cruzou com a vida da menina. Entre as narrações do enredo, há comentários bem particulares da contadora da história, sendo às vezes pensamentos, sendo às vezes uma impressão do momento. Há ainda ilustrações em algumas páginas do livro que representa os desenhos de Liesel. A narrativa relata como era a vida de uma família pobre durante a Alemanha nazista e que mesmo com o dinheiro que os pais adotivos de Liesel recebiam do governo alemão por terem adotado a menina, a família ainda passava por dificuldades. Liesel ajuda a mãe adotiva que lava roupas para fora, levando e buscando as roupagens nas casas das clientes da mãe. Nesses momentos que passa sozinha, a menina começa a roubar livros e levá-los para a casa onde o pai adotivo a ensina a ler com as palavras dos livros e pintando as paredes do porão da casa. A menina que rouba livros ainda mescla as descobertas da vida de uma criança com os riscos que a família de Liesel passa para esconder um judeu amigo do senhor Huberman dentro da própria casa. Muito da história foi inspirada em momentos vividos pelos pais de Zusak que cresceram na Alemanha durante o nazismo. Apesar de a narradora da história ser a morte e de o livro ter como cenário de fundo a segunda guerra, a história é contada de forma leve, fazendo com que seja difícil de largar o livro antes do final. As reflexões que a morte faz sobre os seres humanos, nos faz pensar sobre a existência humana e sobre as ações cruéis que os homens são capazes de realizar. Então, essa é a resenha. Vejam só o fato interessante desse livro, que é a narradora. Quem é a narradora? É a morte. Então, quando eu coloquei lá a capa no início, que a gente vai ver agora essa imagem, que tem a simbologia da morte com a menina, porque ela acompanha a Liesel, porque a Liesel vive num momento, num contexto histórico de guerra, num momento em que a Alemanha está passando por essa guerra, por essa perseguição aos judeus. A Liesel não é uma criança judia, ela é alemã, ela é adotada, porque ela perde os pais, o irmão, nessa guerra também, mas não porque eles eram judeus, por causa de um fato lá das casas ter sido bobageado. E aí, por isso que a morte narra no início, que acompanha toda a trajetória da menina, porque ela acompanha a perda que ela teve dos pais, do irmão, e aí ela passa a ser adotada pela senhora Rosa e pelo pai adotivo lá, que é o que ensina ela a ler. Liesel já tinha nove anos de idade, ainda não sabia ler, e ela se encantava pelos livros. Ela tem uma narração lá no início, que ela começou a roubar, digamos assim, roubar, pegar emprestado, os livros na casa da patroa da mãe adotiva, que ia lavar roupa lá para a mulher do prefeito, e ele tinha uma biblioteca enorme. Liesel entrou na biblioteca e se encantou pelas capas, aquela quantidade de livros. E daí, ela começou a pegar os livros, porque ela tinha vontade de ler desse aprendizado. Então, enquanto a história traz essa questão dela de querer ler e aprender, traz também os questionamentos que tinha sobre esse período. Veja aí nessa imagem, a gente tem um símbolo do nazismo, porque foi um período muito sobrio. É claro que vocês já devem ter estudado história, ou estão estudando, sobre todos os problemas que teve nessa época. E essa narrativa, ela traz isso também. Então, essa imagem retrata bem essa ideia da contextualização e a ideia básica desse livro, que é a narradora, a morte, contando a história dessa menina que é a protagonista, que tem essa vontade de ler e que ela rouba, digamos assim, ela pega esses livros emprestados para ler. Olha que outra imagem que nós temos, vejamos aí. Esse aqui é o autor do livro, o Marcos Zusak. Ele é australiano, como vocês viram um pouquinho lá na resenha, que ganhou muitos prêmios com esse livro, que foi lançado em 2005, porque tornou-se um fenômeno literário. E aí, lá no bloco de estudo de vocês, tem uma questão que é para vocês pesquisarem sobre a biografia de Marcos Zusak. Então, é aquilo que a gente vem sempre trabalhando nos blocos de estudos de práticas de produção de pesquisa e leitura de textos. De vocês saberem quem é o autor das obras. Isso é muito importante saber um pouquinho da vida dele. Onde ele vive, quando ele nasceu, quais são os outros livros, se ele já publicou outros, que tipo de livros ele escreve, se ele escreve só narração, ou ele tem poemas. Vocês conhecem um pouquinho da trajetória escrita dele, certo? Lembrando que esse livro, olha aí que ele está com a Ladrona de Libros, que está na linguagem lá em espanhol. Ele foi traduzido em várias línguas, por isso que ele deu vários prêmios ao Marcos Zusak. Então, é muito interessante que vocês façam essa pesquisa sobre ele e que iniciem o mais rápido possível a leitura desse livro. Como eu disse no início, é um livro extenso, mas como nós lemos aí na resenha, é um livro leve. Apesar de ele trazer toda essa contextualização histórica, né? De guerra, de uma Alemanha que vive num processo sombrio de perseguição a judeus. Lá durante a narrativa também, vocês vão ver que os pais adotivos de Liesel, eles escondem um judeu no porão de casa. E aí vocês também vão ver toda a relação da pequena Liesel, né? De nove anos com esse judeu, em que ela vai aprender várias coisas, ela vai se tornar amiga dele, ele também vai ajudar ela no processo de leitura. Ela vai aprender a ler tanto com o pai dela, como com esse amigo. E vai ter todos esses conflitos, né? Que o fato de esconder um judeu em casa vai causar pra ela, né? E pra família adotiva dela. Então, é um livro muito interessante. Eu espero que vocês façam a leitura, vocês precisam ler pra conhecer. E também ter esse olhar de que quem narra o livro é quem? Nada mais, nada menos do que a morte. Certo? Então, vamos ver aqui uma imagem final. Olha aqui uma mensagem final. Essa mensagem é lá do livro, né? Que diz o seguinte. Está aí uma coisa que nunca saberei nem compreenderei. Do que os humanos são capazes. Então, é uma frase que diz bem, que finaliza bem a ideia, né? Dessa contextualização de guerra, que é uma temática que o livro traz. Lembrando que na quizena anterior, vocês também fizeram uma leitura de um livro com essa temática, que foi o Diário de Anne Frank. Também lá vocês viram relatos, né? Da vida de um adolescente. É claro que com um teor, né? Um pouquinho mais intimista, né? Um pouquinho mais profundo do que esse aqui que vocês vão ler. Certo? Só que esse livro que vocês vão fazer a leitura, ele é um livro em narração. Ele não é um relato. Ele tem a narradora, né? Que é a amostra e a narração dela contando o olhar dela sobre a Lisa e sobre essa vivência que ela tem com a família adotiva e com o judeu que está lá dentro da casa. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa frase aqui, da resenha que nós lemos e que isso tenha deixado vocês inspirados para iniciar a leitura desse clássico da literatura mundial que tornou-se um fenômeno literário, que é a menina que roubava livros do autor Marcos Zuzac. Ok? Então, até a próxima. E na próxima aula, a gente vai dialogar mais um pouquinho sobre as atividades que vocês vão ter que fazer a partir dessa leitura. Certo? Um abraço e até breve.